E aí mano, gangbiches com os leques E caralho, por que tem cara de mochila? Que porra é essa? É o personagem novo do Naruto Naruto? Que cor você é? O ursinho aqui é o estéreo, certeza Eu sou o ursinho Ursinho verde? Tá batendo no carinho de azul? É Pera de me bater, filha da puta Sou eu É você? Sou eu Foi mal, foi mal Sabia que era você Caralho, tá ali doidão no chão, ó Que merda Eu vou bater no outro aqui então Os narutinhos jogam meio pra caralho, mano Nossa, quase que eu fui levado Ah mano, eu tô indo levar um idiota, velho Segura ele aí, estéreo Vou até dar minhas carregadinhas aqui Ele tá subindo, tá subindo, tá subindo Tá não, tá não, não vai conseguir não Vai subir não, porra Ai, eu se fudeu Ih, não, não caiu Ai, cai, cai Ih, o ursinho jogou ele O ursinho jogou ele Uuuu Tá gravando? O cara, o cara não deixa eu erguer Ele levanta aqui, ô O patinho, ajuda aí, mano Cadê? O narutinho aqui, tira ele de mim, tira ele de mim Ih, me desmaiou também Ih, fudeu Levanta aí, querido Levanta e me salva Ele me deu muitos Ai, que burro Ih, ele caiu Você fudeu? Ah, o trem tinha que ter levado ele O outro vai levar Boa E agora? Agora eu disse que você ia levantar, mano A gente tomou um nocaute fortíssimo Mas só tá nós dois? Só tá nós dois, eu acho Não, eu tô ouvindo barulho de soco ainda, ó Eu acho que tem mais alguém Não tô ouvindo não Porra, eu não levanto Levanta, gente E agora? Fudeu Não sei, travamos o jogo Olha, ele me apresenta Ele tá até roncando, velho Aí A hora que eu tava no show O cara me deu cinco mil socos, mano Nunca mais vou levantar Ah, mano, e aí? Mas não, eu moro Eles acordam Aí você acordou Agora você ganha Me leva agora só pra borda ali Mano, eu não acordo, velho Ah Vamos, deixei final Vem cá, vem cá, vem cá Vou te bater com essa porra aqui, ó Vamos, vamos, só bater com essa porra, espere Vai, vai, pega, pega Sabe de luz, cuzão Será que dá? Vem fila da puta, vem fila da puta Não dá sim, porra Eu acho que não Eu acho que não dá não Olha que cuzão Olha que cuzão Me meteu uma cabeçada ali Que eu vi, lixo Liiiixo 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 Ih, olha que burro Eu não sei subir Fica pra trás dele Em vez de ficar por aí, fica pra trás É, só se segurar no chão e deixar eu morrer primeiro Porque eu vou ser levado Fica pra trás dele Mas aqui é pra trás, Wanta Não, aí é pra frente Vai pra frente, ué Não, mas eu tenho que ficar pra frente Pra ele ser jogado antes de mim, carai Que loucura é essa? Que loucura é essa? Pô, os caras não sabem física não, porra Física, física básica, né? Módulo básico de física É, física básica aí, porra Ele é jogado antes, então eu ganho A cara do Drizin primeiro, que cara de feliz Que ele tá ali Famosa decepção Eu sei opcionar com um amigo que não sabe física Porra, eu só queria falar Que eu já passei mais tempo dormindo no load Do que jogando essa porra Tomar no cu Pô, pior que os narutinhos tão na sala ainda Oi, essa tá maluco Ah não Eita porra Só nós de novo Wtf Fudeu, fudeu, fudeu Não, 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 espera levantar Olha o que eu cheguei Voltei Cheguei Cheguei Olha eu Cara, tem outra placa já vindo Puta que pariu Fudeu, fudeu Pera aí, eu ia pular a placa Tem mais alguém Tem mais alguém Tem Gira a cam- Tem pendurado Provavelmente ele tá dentro do Provavelmente ele tá dentro do caminhão Provavelmente ele tá dentro do caminhão Não, tô segurando ele dois Tô só eu Não, não, tem mais alguém Deixa eu ver Olha quem que eu tomei Ué Ah mano, ah que bugado Eu acho que tem mais dois Como assim mano? A câmera não dá o nome Não tá dando o nome Tá tudo quebrado gente Quebrou o gangbist Olha eu lá, olha eu lá Vocês tão vendo eu rolando lá? Aham Você fica vivo lá ainda Olha eu consigo mexer Olha eu consigo mexer Não, não consigo não Mano, tá quebrado o jogo gente Agora Agora Que triste Agora tem uma parada que chama Kit to menu Então vamos pro menu Vamos procurar outro servidor Acabou King o que? King lobo King lobo Por que? Ah Mano Mano Ah que bosta hein Ué, o stereo saiu? Vou voltar pro menu Volta aí, volta aí Agora volta pro servidor Sei que tava travando o bagulho Você saiu, o jogo voltou É o que tem quatro Aeee, esse eu adoro Também adoro o ringue, velho Não não Pati, faz o que derrubando os caras Ah mano, na moral O que que tá acontecendo comigo hoje? Esse cara me deu uma bica, velho Olha isso, o Drizzi derrubando os caras mó fácil E eu sofrendo horrores Vai Drizzi, sinaliza Ele acordou é o Drizzi Aeee, garoto Aqueça o GIF, porra Caralho, mano Agora o servidor voltou Ah mano, eu tomei uma bica só O maluco me arremessou pro outro lado do mapa Pode tomar no cu É muito azar, velho Na moral Tá muito mal parido Muito mal parido Pô, esse bagulho de ser um round por mapa é meio bunda, né? Ah, porque não rola uma competiçãozinha, né? Meu Deus do céu, eu arranquei o analógico do meu controle Ah, não, 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 não Me derrubar aqui a mão Ah, mano, olha aí, ó Vem cá, é você, Drizzi Vem cá, vem cá Eu to te salvando, idiota, para Eu vi que você me salvou Eu tava te salvando Você que se rebateu, eu não fiz nada Por que pessoal, eu tava cortando essa em mergueu, ô mano Tava me salvando daqui Tava salvando dos ataques dos... Ah, eu me desmairo de novo, filha da puta É isso aí Ó, Zuzinho, ó, Zuzinho, ó, Zuzinho Eu gostei, eu gostei Ó, ó, ó Vai, filha da puta, cara da porra Vou te salvar, sério Olha aqui, bobão, olha aqui, bobão Aê, caralho Boa este aí, vamo juntos Olha aí Sai, sai, sai Fudeu Olha esse... Nossa, mano, ele me mata muito pra... Ele da voadora, ele da voadora esse maluco aqui Olha, ele acordou de novo Nossa Cara, ele levantou dando... Levantou dando um furacão aí no Mario Parido Você viu, eu tô de Mario Parido Mario Parido aí, parecido Nossa, caralho, eu ganhei meu jogo nessa, viado Você viu isso? Eu dei aquilo do Mario Bros ali Pulei na cabecinha, ó, maluco Bom, deu um cocô Até bebeu uma água depois dessa E, ó, mano, se você quer mais Game Bits, deixa o seu like aí Queria que ele não pode socar em PVT, né? Ó, o cara tirou a ponte Ah, foi você, filho da puta Vai, mentira Deixa eu colocar a ponte de novo Ah, porra, mas ele não desce a ponte aqui, filho da puta Aí, foi, vai, vai, vai Eu não fiz nada Ó, só aqui, ó Vai tirando, cuzão Tô muito deus Ah, queria jogar mais naquele mapa ali Que merda, que jogo idiota Para de trocar de mapa Para de trocar de mapa Esse mapa da passarela eu acho muito legal também Três de dia em cada mapa é o mínimo, né, mano? Eu não sei porque que ele faz esse quick turn aí de mapa É muito triste mesmo, assim Vai, trenzinho Ah, mano, caralho, tentando dar voadora no maluco parado aqui Deixa eu ver se eu consigo Você morreu, sério? Põe pro cara Nossa senhora Ai, filha da puta, ele me derrubou Alguém me ajuda, alguém me ajuda, alguém me ajuda Ai, filha da puta Ele me desviou de novo, velho Volta, Driss, volta, Driss Eu não fiz isso Se matou no cara parado, o cara parado matou o Driss, que beleza Fudeu Estéria e eu estamos desmaiados Volta Não, não, eu puxei estéria Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, dá a mãozinha Me ajuda Me ajuda, eu estou aqui, levanta a mão Me ajuda, filho da puta Me ajuda, vai, 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 vai Calma, calma Vai, vai, vai Sai, Driss, eu não estou indo Ai Caralho, eu roucou a tua cabeça Você ganhou? Não Você viu que ele bugou de novo? Não, o cara está aí, o cara está aí Ah não, tem um verdinho aqui, ó Ele está preso É o Sr. Baico, agora foi Agora você ganhou Caralho, mano Ó, se você quer mais Game Beast, dê seu joinha Acabamos o sorraquismo aqui Eu dei aquela minha avaliadora já Valeu o meu jogo Enfim Espero que tenha gostado Beijo, até a próxima Fui